Direto da Antonieta, hoje nós vamos falar de um assunto que a gente pouco fala aqui no programa, na matéria da Antonieta, que são os acessórios. Que a Antonieta tem vestidos maravilhosos, todo mundo já sabe. Agora, aquele acessório que vai fazer a diferença numa roupa e que vai enriquecer essa roupa, nem todo mundo sabe que a Antonieta tem, não é, Cami? Sim, e a gente tá com uma linha completa, brincos, clutch, cintos, faixas, que é pra sair daqui com o look completo. Aliás, esse eu acho que é sempre o mote de vocês, não é? Com certeza. Cami, vamos dar uma mostradinha aqui nesses brincos, já me apaixonei por esse aqui. Essa argola tá maravilhosa. Essa argola tá linda e ela pode ser usada tanto com vestido de festa quanto no dia a dia. Sim, e tu viu aqui, Carmen, que a gente recebeu a tiara, que é conjunto. Ai, que lindo! Pode ser usado do Flamengo. E é impressionante como as tiaras voltaram com muita força, não é, Cami? Com muita força. Não só pra um look de festa, né, Carmen? Uma tiara assim, discretinha, tu pode usar tranquilamente no look que a gente tá hoje, bota uma tiarinha de pedra. Não, mas até qualquer um desses brincos também, né? Qualquer um desses brincos. Ai, eu tô vendo uma outra argola aqui maravilhosa! Sim, vamos mostrar essa aqui porque é essa vale. O que que é isso, Camila? Uma pegada meio sereia, assim, né? Linda, linda. Com vestido Tiffany, rosê, lavanda, com qualquer cor. Maravilhosa. É um brinco bem diferente, vai com todas as cores. Não, olha só, os acessórios tão lindos, Cami. A gente tem desde essas opções maiores, né, Carmen, até os menorzinhos, que eu acho que é interessante mostrar também uma produção mais... Não, e é impressionante como o acessório faz diferença, não é, Nara? Total. Ainda mais que a gente tá falando hoje de vestidos minimalistas. Peças mais clean, né? Então o acessório aqui faz toda a diferença. Aqui tá uma boa sugestão também de presente de Natal, ou daquele presente pra milho secreto. Verdade. São brincos bem legais que vão com tudo. As clutches. A gente já mostrou várias vezes. Eu queria pegar aquela ali, ó. Essas aqui eu separei pra gente mostrar, porque elas são perfeitas agora pro verão. Olha, eu poderia até usar com essa roupa que eu tô. Aham. Olha que linda. As acetinadas lindas pra festa, olha aqui com a minha saia verde. Clutches vocês têm muito a clutch, né? Sim, clutches a gente sempre tem, gurias, todas as cores e tipos. Olhem a perfeição. A sandália. Essa aqui, como essa aqui tem roxa, tem as sandálias nudes. Metalizadas, né, que agora estão super em alta também. Tudo que a gente pode, ó, imaginar pra sair completinha o vestido tem. E se você tem aquele vestido bem basicão, dá pra incrementar com o cinto bordado ou com uma faixa, não é, Tani? Vou pegar as faixas. Às vezes até aquele vestido que a gente já usou liso e que tu quer dar uma nova cara pra ele... Exatamente. Tu larga a faixa. E os cintos bordados, é importante a gente falar que a gente produz em qualquer cor. Claro. Então, assim, até quando sobra da barra o tecido, eu já uso ele como base, a gente escolhe as pedrinhas. E as faixas são acessórios únicos, né? As faixas são brilhas, é. Porque até com esse look aqui, ó, que eu tô com a minha saia reversiva, se eu botar essa faixa... É, fica lindo. Ele já dá uma outra cara, né? Uma outra composição. São acessórios que fazem toda a diferença, que a gente encontra aqui na Antonieta e a gente quer convidar você, que tem aquela festa super especial, o lugar pra comprar roupa de festa é aqui. Desde aquele vestido coquetel até o vestido de noiva. E todos os acessórios pra dar uma incrementada nos vestidos, não é, Tani? Sim, aí já sai completo, já se enxerga linda. Então, abriu parênteses, Tani. Claro. Hoje eu tô com essa saia aqui, essa saia era um vestido. Criatividade. Da Antonieta, que eu já havia usado e eu fiz um novo uso pra ele. Então, às vezes a gente pensa que tu vai investir num vestido estampado e que tu vai usar uma vez só. Não, é só a gente usar a criatividade. Com certeza. E essa sugestão vocês dão aqui também. Sim. Pelo fato de elas terem ateliê próprio, elas te dão a sugestão do que fazer com a peça que já foi usada, né? Ainda mais que hoje, né, Carmen? O acetinado tá super em alta. Esses tecidos finos que antes a gente achava assim, ah, não, mas esse tecido é muito chique, é só de festa. Não, é verdade. Olha, tu misturou o cetim com o jeans e ficou incrível. Tu vai na Azara, em qualquer outra loja, tu só vê peças acetinadas, misturado com paetê, misturado com jeans. Então, essa tendência tá por aí. E a gente tem que fazer uso disso também, né? Então, ó, as compras aqui são super bem feitas e super espertas. Então, a gente não precisa achar que vai comprar pra deixar aquele vestidinho parado no guarda-roupa, ó, por anos a fio. A Antonieta fica na Barão do Santo Ângelo, quase esquina com a Hilary Ribeira, no Beco da Barão. E tem estacionamento bem em frente. E tem estacionamento bem em frente.